Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sega Saturno Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniades. Meus amigos, vamos aqui fazer um pente fino de três edições da revista Gamers a respeito do lançamento do Dreamcast. Isso antes de ser lançado no Japão em 1998. Então, eu vou aqui mostrar matérias das edições número 30, 31 e 32 da revista Gamers a respeito do console, do último console da Sega. Bom, essa é a edição número 30, ano 5, valor R$ 2,90, até que era uma revista barata. E o destaque dessa revista era Parasite Eve, excelente jogo para o Playstation, já zerei duas vezes. Uma vez na época que eu tive o console, e a versão era japonesa, né? E eu tive que zerar pelo detonado, porque RPG, essas coisas de quebra-cabeça, não era muito a minha praia, mas esse jogo eu amei. E depois eu zerei de novo, anos depois, quando o jogo traduziram para português. Bom, chega de blá blá blá, vamos lá. A capa finalmente revelando a aviça e a continuação de Street Fighter 03. Aí temos a edição de aniversário, temos aqui mexendo a Pro Games. Tem mais aqui, deixa eu... Editorial. Vamos indo, vendo, vendo... Aqui ó, Game News, aí começa na Game News. Destaque para a Zelda, Ucrânia do tempo do Nintendo 64. Temos também aqui F-0X, para o 64. Pocket Fighter, para o Playstation. The King of Fighters, 97, também para o Playstation. Hellbound, Fatal Fury Special, Playstation. Aí o Castlevania, o Drácula X, para o Sega Saturn. Legal, interessante aqui essa matéria, ó. Drácula X, Castlevania X nos Estados Unidos, fora considerado um dos melhores games de plataforma, desde o saudoso Super Metroid S-Nate, com uma jogabilidade exemplar e um desafio cativante. É, isso aqui eu vou deixar até por uma outra edição aqui do vídeo, para mostrar essa matéria aqui. Muito bem, o que importa aqui é o Dreamcast. Agora sim, as rapidinhas, ó. Na época em que foi divulgado aqui o console da Sega, o nome provisório era Katana. O novo console da Sega promete colocar a empresa pela primeira vez na primeira posição do mercado, coisa que não ocorreu, né? Pela primeira vez na posição do mercado. Olha só como é que foi audaciosa, essa manchete a respeito do Dreamcast da Sega, porque prometia muito. E de fato, era um console muito poderoso, na frente do seu tempo. Todo mundo já está ligado nisso. Muito bem, então, aqui temos aqui algumas coisas, algumas imagens, como vocês podem ver aí. O lançamento, você que acompanha a game já deve saber algo sobre o novo console da Sega, ou Sega Katana. Aliás, lembrando que esse é o nome provisório. Deve saber sobre a decepção quanto a sua não aparição na última Tokyo Game Show, realizada em Tokyo no mês passado. A Sega alegara que ela precisaria de mais tempo para atingir as especificações técnicas desejadas. Assim, a empresa prometeu a aparição do seu console na CGDC, Campyro Game Developers Conference, e ser realizada em 25 de maio. A ser realizada em 25 de maio. Só houve um problema. Seu primeiro jogo, D2, eu canto assim, porque eu tenho alusão... Nossa senhora! Eu canto assim, porque eu... Ops! Nenhuma alusão ao vocalista do Plant. Continuação do famoso D da Warp Enemy Zero, seria apresentado dia 23 de maio, ou seja, antes da apresentação do Katana. Caso mantivesse a data de apresentação original, muitos diriam, legal, da hora, 10, mas cadê o console? Fora isso, a Sega deveria ter de competir pela atenção da mídia com vários produtores. Então, resolveram adiantar para 15 de maio. Perfeito! O console seria revelado uma semana e meia antes do prazo esperado, em um ambiente onde eles não teriam de competir pela mídia, ou assim pensavam. A Square, famosa por games como Final Fantasy VII ou Shadow Gears, havia marcado o anunciamento do início da produção do seu renomado esperado Final Fantasy VIII, já que Parasitivo e Shadow Gears foram lançados. O time de artistas e programadores da Square está pronto para dar início ao novo projeto. Para 15 de maio, o mesmo dia! Que dilema! Nossa senhora! Olha só os desafios da Sega! A gente já pôde perceber o quão ela teve que se virar nos 30 para não competir com a concorrência. É mole? É! Ainda mais que se tratando de Final Fantasy. O VII foi um sucesso, Final Fantasy VIII foi aquela coisa também impressionante. Embora muitas pessoas não gostem, eu vejo de muitas pessoas não gostarem tanto do Final Fantasy VIII quanto o VII, mas isso é outra coisa, né? Então vamos lá! Concorrer com Final Fantasy VIII seria criar grandes atritos entre as duas empresas. Nós não vamos ir contra a Square. Com esses caras, nós preferimos trabalhar juntos, disse um auditor da Sega. Assim, a apresentação do Sega Katana fará marcada para 21 de maio, dois dias antes de D2 G2 ser mostrado ao público. E caso tudo corra bem, esta é a data final. Aí vem o poder, ó. Mas deixamos a novela de lado. A principal pergunta sobre o console é qual a potência da máquina. Aí vamos dar uma puladinha aqui no texto, até para o vídeo não ficar tão grande assim, porque temos aqui a apresentação das configurações do console. E ele já, aqui no texto, já fala sobre a utilização aqui dos jogos como foi Virtua Fighter 3, Super GT, Virtua Strike 2, que são da Model 3, que foram lançados para os fliperamas. Nós temos o processador da RITARCH-CH4 de 200 MHz de velocidade, chip acelerador de gráfico Power V R2 Highlander, resolução 320x224 e 640x240, chip de som Yamaha ARM7, baseado no chip de som da ASIC, CD-ROM de velocidade 6, um total de 18 MB de RAM, 2 para o som, 8 para o vídeo, 8 para a memória principal, 8K de instrução, 16K de data, e 128K para os BufferCast CD-ROM. Modern Card, joystick de 6 botões, um direcional analógico, Memory Card com display de cristal líquido, usará como sistema operacional o WinCE, o Windows CE da Microsoft, utilizando a versão mais recente do DirectX, provavelmente a 6.0 até o lançamento. E ali tem a foto, ali ó, dos, é, do, que seria o console, com quatro entradas ali, vocês podem perceber que, realmente ali, ah, o protótipo, ele é diferente da versão final, um pouquinho diferente, né? Muito bem. Então, a essência do novo sistema de espessura, aceleração gráfica Power V R2, está lá no processador RITAS CH4, desenvolvido pela, Videolítica inglesa, recebendo assim, o apelido de Highlander. Muito bem. Ah, e aqui tem a foto que percorreu a mídia, como o protótipo do SEGA Katana, como vocês podem ver, é, ali. E realmente, o protótipo ali, pode, podemos perceber que é bem diferente do produto final. Aí vem as produtoras e os títulos, a gente viu ali uma imagem do, do Vitor Fighter 3, que circulou na, na internet. Ah, e ali, apresentando ali, ó, segundo um zão alto da Microsoft, será possível ter os games de PC, aceleradas em placa 3D, rodando no Katana, em sua forma mais pura, em uma questão de dias. Logo que a placa Power V R2, também é, compatível com a linguagem de programação, utilizada pelo DirectX da Microsoft, ou pelo OpenGL da ID Software. Então, essa foi, uma das, um dos pontos, fortes do Dreamcast, na questão do Windows CE. A compatibilidade dos títulos, com as características, que o Windows proporciona, para poder, a utilização ali, do DirectX, e outros, ah, outras características, que estão inseridas ali, dentro, do Windows. Bom, é, então, está ali, para arrecadar, arrecadar, erradicar, perdão, por completar esse problema, a SEGA adotou o Microsoft Windows, é, o sistema mais simples, que utilizado pela Sony, em seu Playstation. Porque, ali no início do texto, está dizendo que a SEGA, parece ter aprendido, com seus erros do passado, a velocidade, com que sua concorrente, mais próxima, lança seus títulos, é uma das maiores vilãs, no caso, o Playstation, que foi um dos grandes vilãs, do SEGA Saturn também. Isso deve, principalmente, a complexidade, de se programar, games, para o SEGA Saturn, todo mundo está, está careca de saber disso, aumentar o tempo de produção, é, e assim, desistir, é, fazendo as produtoras, não se interessarem, tanto, pelo console. Bom, então, foi por isso que, a SEGA, adotou o Windows, SEA, além, claro, de ter uma, arquitetura bem mais, é, plausível, bem mais simples, do que o SEGA Saturn, na produção, dos jogos, até hoje, a gente vê, os jogos, para o Dreamcast, sendo portados, alguns sendo feitos, como o RAM e o Braille, assim como o Mega Drive também, então, a gente vê, que nos tempos atuais, temos ali, o Mega Drive, recebendo o jogo a roda, e o Dreamcast, também recebendo, é, grandes jogos, são dois consoles, ao meu ver, que tem recebido, a maior quantidade de jogos, portados, ou, feito por fãs, então, ali, Sonic, Panzer Dragoon, duas grandes promessas, a grande promessa, na época, foi o Sonic, um jogo do Sonic, até por causa, de não ter, um Sonic, de aventura, para o SEGA Saturn, Daytona USA, Messia, esse Messia, nunca joguei na minha vida, Príncipe da Pécia 3, caraca, a gente estava prometendo, até Príncipe da Pécia 3, gente, impressionante, e aqui, ali, o D2, ou D2, o primeiro do, Katana, mas não, aí é opiniões, mas não pense que apenas, nos jogos, a SEGA cometeu seus erros, achando que o Saturn, seria o arcade em casa, na verdade, vários fatores, levaram o Saturn, ao estado que está hoje, Erros estes, que a SEGA pretende, corrigir com Katana, Bernie Stoller, o novo presidente, da SEGA dos Estados Unidos, havia prometido, que nos Estados Unidos, o Katana, seria apresentado, ao público, na E3, em Atlanta, mais tarde, Stoller, afirmou, que o console, não será exibido, ao público, apenas haverá, conferências, com os produtores, e as soft houses, ele, em uma entrevista, revelou, suas principais metas, para o lançamento, do console, que promete, salvar a empresa, americana, quando lançado o Saturn, a SEGA tinha, cerca de 3.500 unidades, nos estoques, segundo Stoller, com Katana, serão mais de 15 mil unidades, no estoque, em vários pontos de venda, no lançamento, em outras palavras, estoques plenos, para vender, em massa, mas ainda, há uma jogada, de marketing, mais interessante, uma espécie, de redução, reeducação, perdão, dos vendedores, na época, do lançamento, do Playstation, os vendedores, do andar, do departamento, de aparelhos eletrônicos, e semelhantes, costumavam dizer, você tem que comprar, olha só, mas que eram as coisas, você tem que comprar, um Sony, você tem que ter um Sony, e quando veio, a época do Natal, isso se tornou, oh, você tem que comprar, um Nintendo, vendendo, é como, é como, a SEGA, ficou fora dos gráficos, nós temos de voltar, a reeducar, esses vendedores, foi o que ele falou, os planos, além disso, os planos, de ataque, de publicidade, da SEGA, inclui também, a rede, nacional de televisão, claro, nenhuma novidade, em termos, do, deixa eu ver aqui, do ramo, com o Sato, não foi assim, com o Mega Drive, foi assim, com o Master City, também, tendo, somente, intensidades diferentes, então, um pequeno aqui, uma lida aqui, do texto, porque, esse texto aqui, é grande, que eu ainda vou passar, para a edição, número 31, da Game, sobre o Dreamcast, mas aqui tem, lista de lançamentos, do SEGA, Katana, alguns, não definidos, outros lançamentos, simultanos, oh, outros, por exemplo, que nunca viram, a luz do dia, como, Castlevania, está, bem ali, oh, Resident Evil, Resident Evil Game, era, era um game, do Resident Evil, aí, que se tornou, o Code Veronica, quem mais temos aqui, uma, uma porra de coisa aqui, oh, né, South Park, Virtua Fighter 3, Katana Sonic, é o nome do jogo, Katana Sonic, não seria esse o nome, né, muito bem, Croc 2, é, muito jogo ali, oh, que nunca foi lançado, para o, o Dreamcast, gente, então, eram planos, mas que os planos, foram cancelados, ou foram transformados, em outros projetos, então, fica um resuminho aqui, que era o protótipo, do Dreamcast, intitulado Katana, agora vamos para a revista, aqui, oh, número 31, da revista Gamers, então, vamos começar, então, ali, meus amigos, a Gamers, de número 31, a qual, o lançamento, do Dreamcast, em 1998, no Japão, estava ali, se aproximando, e as novidades, né, do console, como aqui, conheço 128 bits, definitivo da SEGA, então, essa foi a edição, que confirmou, o nome, Dreamcast, não quer dizer, que confirmou, no caso, claro, que outras edições, de revistas, de videogames brasileiros, também já tinham confirmado, eu estou dizendo, que, essa edição, pós, ali, o projeto, Katana, a Gamers, então, colocou ali, Dreamcast, ou seja, o nome, oficial, do console, é o Dreamcast, seria o Dreamcast, e outras, coisas aqui, dessa revista, aqui, outros assuntos, como, Olds Cup 98, Hulkman Forte, Final Fantasy 8, então, vamos lá, vamos aqui, descendo, temos o índice, editorial, Game News, Arcade Soul Carible, Nintendo 64, Kimba, nunca joguei, esse jogo aqui, nem conheço, Adventure of Superman, o Superman 64, aqui, que estava, bastante, muita promessa, sobre o jogo, foi um desastre, Nintendo Superstas, Hulk 98, Turok 2, Nintendo 64, provavelmente, eu não jogo esse, mas esse GT 64, aqui, é bem fraco, F-0X, e a Tondin 3D, aí, o Saturn, ganhou o Lunar Eternal Blue, Game Arts, da, de RPG, é um ótimo, game, diga-se de passagem, Langrisser 5, olha só, um jogo que vale a pena, trazer aqui para o canal, no Japão, né, que foi, de RPG estratégia, Playstation, Final Fantasy VIII, aqui, que deu as caras, que foi um dos grandes lançamentos, para o console, aí, tiveram duas páginas, aqui, dedicadas ao, ao jogo, e aqui, temos aqui, Dreamcast, mas que diabos de nome, é esse, de Katana para Dreamcast, console de 128 bits, da Sega, mostra todo o poderio, da empresa, e ali está o console, com seus dois, controles, o cartão de memória, memory card, que é o VMU, então, aqui está, sinta o poder, e aqui, eu pulei logo para cá, por causa, das comparações, ali, polígonos por segundo, Dreamcast, 3 milhões de polígonos, arcade, 1 milhão, Nintendo 64, 300 mil, e o Playstation, 150 mil polígonos por segundo, e aqui, temos o poder do console, novamente, ali, as especificações, técnicas do console, como vocês estão, vendo, ali, então, de forma oficial, mostrado aqui, o Sega Dreamcast, antes, apelidado de Katana, Dreamcast, significa, elenco dos sonhos, muito bem, e ali, a revista, estava dizendo ali, que tinham nomes provisórios, como Katana Dural, Black Belt, muito bem, gente, vamos passando aqui, mais um pouquinho, a página, eu vou ler, algumas coisinhas aqui, até para o vídeo, não ficar tão grande assim, mas, vamos lá, a revista, já não gostou do nome, Dreamcast, agora, cai entre nós, Dreamcast, é um nome realmente, um inadequado, talvez, serviço para definir, alguma tintura de cabelos, uma variedade de bananas, um novo modelo, de forno micro-ondas, qualquer coisa, menos um console, rapaz, a revista Gamers, ela pegou pesado, hein, não gostou mesmo não, a própria Sega, of America, pode, alterar seu nome mesmo, em uma Sega of Japan, tendo declarado, que os dados e especificações, divulgadas para o Dreamcast, são universais, Bernard Stoller, o presidente da Sega dos Estados Unidos, por exemplo, em sua conferência, tratava o novo console de Dreamcast, quase indicando, que este é somente, mais um nome provisório, assim como o Katan, Dural Black Belt, ou seja, eles ali, estavam meio assim, tipo assim, será que é Dreamcast? Não, não quero Dreamcast, enfim, até o, até nisso, houve ali, uma alfinetada, da Sega, do, dos Estados Unidos, com a Sega do Japão, ah, meu Deus do céu, é isso, né, sem mencionar, esse extra, ainda, ainda, a Gamers, ainda, falou mal da logo, do Dreamcast, de coloração alaranjada, pequena espiral sólida, mais se assemelha, a uma mangueira de incêndio, é, dessas de cinema, e outros locais do gênero, talvez, não tenham tido tempo, bastante, para bolar algo melhor, talvez tenham feito isso, de propósito, sendo espiral, algo não muito difícil de se encontrar, a probabilidade de associação do aparelho, é bastante grande, olha, esse mundo Dreamcast ali, ou algo assim, mas, de qualquer forma, vejamos, em que rolou, nas duas conferências, decorridas no dia 21 de maio de 98, aqui, tá falando, sim, sinta o poder, na game, menina, na edição passada, que a gente acabou de ler, edição 30, demos o preview, de quais seriam, provavelmente, as configurações básicas, do Katana, capacidade de manipular, cerca de, nossa, um milhão de polígonos, simultaneamente, com 8 mega de memória RAM, CD-ROM, de 6 milhares, ficaram abismados, com tal poder, mesmo sem saber, o certo seria, ainda tinha essa dúvida, se seria 64 ou 128 bits, mas, qual não foi, qual, não foi nossa surpresa, ao perceber que o Dreamcast, seria, melhor que o prometido, ou seja, com as atuais configurações, em tese, do Sega Dreamcast, é 1.4 vezes, melhor que, a placa mais poderosa, da Sega, a Model 3, aí vem as configurações, do, do console, vocês estão vendo aqui, LCD-ROM de, 12x, é o máximo, que ele poderia chegar, processador central, chip acelerador, chip de som, controle de 6 botões, enfim, aqui tem aqui, aqui a foto, que eu mostrei para vocês, aqui fala a respeito, das configurações, do Dreamcast, tá falando um pouco aqui, do processador central, mas, aqui eu tenho uma coisa, aqui que eu tenho que ler, aqui que é uma coisa, que me chamou a atenção, mas como dizem, errar é humano, mas insistir no erro é burrice, aqui, a velocidade de 200 MHz, unidade medida, usada para medir a velocidade, geral do processador, pode parecer já superada, pelos atuais, P22 com 266, ou 300 MHz, aí tem uma coisa interessante, todavia, sua estrutura personalizada, para jogos, seus 128 bits, hipótese, que sempre divulgamos, e defendemos, aliás, que sempre fora rebatida, por nossas amadas, concorrentes, outra vez, a gamers, dando ali, uma espetada, nos concorrentes, mas como dizem, é raio humano, mas insistir no erro é burrice, torna o processador central do Dreamcast, cerca de 4 vezes mais rápido, que os computadores, supra citados, sem contar, claro, seus 360 MPS, millions of instructions, per secunds, ou milhões de instruções por segundo, uma medida do poder, de um processador, o 64 possui 128 MPS, sendo, o que mais aproxima, desse valor, o Playstation com 30, e o Saturn com 25, é, em diferença de 5 MPS, do Playstation para o Saturn, e 1.4, FLOPs, FLUTTING POINT OPERATIONS FOR PER SECOND, OPERAÇÕES DE PONTOS FLUTUANTES POR SEGUNDO, Medida matemática, da destreza de um processador, muito bem, vamos então, passando aqui, que a gente tem ainda, a gamers número 32, aqui o bichano, e aqui o texto, falando aqui novamente, a respeito aqui, continuando, falando a respeito, das características técnicas, do console, e ali tem, a questão do áudio, ali ó, o Super Mario 64, com 4 canais, Playstation com, 20, não sei quantos canais, é, não estou conseguindo ler direito, ali, deixa eu tentar aqui, só dar uma aproximada, aqui gente, vou tentar, depois eu volto aqui, ao normal, 76 canais, é, o Dreamcast, tem mais, não é criando não, nem 76 não, ali, a imagem, está meia, também está desfocada, deixa eu só aproximar, um pouco aqui, porque eu acabei, aproximando, mais do que, opa, mais do que devia, deu certo aqui, agora sim, bom, agora sim, está ali ó, 64 canais de som, está certo ali, 40 V, então está certo, 64, ali, o Playstation é menos ali, acho que ali está, 16, pelo que eu, pelo que eu vi, deixa eu dar uma lida aqui, então, que ali eu não consigo enxergar direito, originalmente, escolhido por estar no Dreamcast, foi substituído pelo novício, chamado Super Intergente de Som, que apesar de ainda, funcionar 64 canais de som, para quem nunca entendeu, os canais de som aqui, é uma rápida explicação, peguei o Street Fighter 2 como exemplo, e tivemos somente, dois canais de som, então mesmo, numa tela simples, como a de Ryu, onde não existe, sons de fundo, mas somente a música, caso dois Hadouk, sejam soltos, ao mesmo tempo, apenas a voz, de um dos Ryu's, ou Cam, será reproduzida, trocando em miúdos, quanto mais canais, mais sons, simultâneos, podem ser reproduzidos, o dobro do Saturn, ah, o dobro do Saturn, e, 40 a mais, que o Playstation, então está certo, a qualidade será, é, a qualidade será, várias vezes superior, ao que o chip anterior, proporcionaria, e ainda em efeitos, de som 3D, em tempo real, ok, então, aqui já está, já consegui então, entender aqui, essa situação aqui, não consegui ler aqui, mas, já esclareciou ali, as dúvidas, bom, e aqui, é a matéria aqui, continua a matéria, falando do controle, aqui está o controle, eu, particularmente, não sou muito apaixonado, pelo controle do Dreamcast, eu achei que eles, poderiam ter incluído, 6 botões, ali na frente, e, os dois, em cima, como foi o controle 3D, do Sega Sato, poderia ter, eles se espelharam, naquele modelo, mas, 6 botões, na frente, era o, ideal, e não 4 botões, na frente, para mim, eles, erraram, nessa proporção aí, nessa, característica, o VMU, ali, o Memory Card, e, aqui, a gente podia jogar, alguns joguinhos ali, Godzilla, o Rei dos Tamagoses, era, se lançou um Godzilla, ali, para o, para o VMU, parece Tamagose, mesmo, como vocês podem ver, e aí, a revista, ali, falando, nada de jogo, aí, já, já, o finalzinho aqui, até 21 de Maio, data de pronunciamento, oficial da Sega, infelizmente, nenhum game para o console, estava pronto, com imagem, com exceção, do D2 da Warp, apresentado, somente, dois dias depois, então, significa que, oficialmente, falando, esse jogo, o D2, ele foi o único, que estava ali, sendo apresentado, para o console, mas, a gente percebeu, que, no lançamento, do Dreamcast, no Japão, ele, foi ganhando, os jogos, à medida, que, o tempo foi passando, e foi, na velocidade, ganhando, bons jogos, assim, na, na, uma velocidade, até, interessante, indo, Virtua Fighter 3, Sonic Adventure, e, por aí vai, e, nos Estados Unidos, até que, ele foi lançado, em setembro, com, 17 títulos, logo de cara, para a galera, aproveitar, ao máximo, o console, no lançamento, isso foi, diferente, com relação, que aconteceu, com o Sega Saturn, então, vamos lá, vamos continuando aqui, mostrar, o, foi apresentado, somente nos dias, o primeiro mostrar, uma construção poligonal, da face, de, Iri Majiri, presidente da Sega, do Japão, que conduziria, toda a conferência, e com a novidade disso, a Nintendo, fez o mesmo, com o seu Mario, no lançamento, do Nintendo 64, só pode perceber, mesmo, que tem uma certa, semelhança, só porque agora, é um modelo humano, você deve estar, se perguntando, mais ou menos, o 64, tinha a cabeça, de Mario, mas com polígonos, razoavelmente, texturizados, e sendo um modelo, de fantasia, não seriam possíveis, expressões, complexas, foi exatamente, isso que faltara, na apresentação, com a cara do Mario, que o Dronecast, fizera, a face, que ali flutuava, parecia real, ela parecia, VIVA, com muitas expressões, complexas, e, com todos os polígonos, texturizados, em tempo real, e cada expressão, executada, cada, executada, cada movimento, de grande cabeça, parecia, incrivelmente viva, e mais, não era uma sequência, pré-gravada em estúdios gráficos, como fora o caso, do primeiro vídeo, promovendo o Project Reality, antigo Nintendo 64, com os carros, de corrida futurista, etc, Hirimagiri, é, completo controle, de sua cabeça, poligonal, através do joystick, do cego Dronecast, efeitos de luz, com um helicóptero, circulando, o membro, símbolos do Dronecast, deformando, uma transformação, em metal líquido, exterminando do futuro, tudo através, dos comandos, realizados por, Irimajiri, mas, isso não fora nada, se comparando, ao voo realizado, na demo, denominada, Babel Tower, a câmera, sobrevoava, a grande torre, tendo ali embaixo, uma cidade, magnificamente detalhada, os polígonos, as texturas, todas, de qualidade, acima da média, mas, parecendo, pré, texturizados, mas, não eram, todos os polígonos, ali, presentes, eram texturizados, em tempo real, como mostraram, Irimajiri, ao começar, a rotacionar, a câmera, apesar da rota, dessa ser, predefinida, conjuntiva, e tinha-se, completa liberdade, de movimentação, de câmera, e não se via, polígonos, de cons, se construindo, como se, eles já estivessem, lá, há muito tempo, mais texturizados, em tempo real, era como uma CG, controlável, Irimajiri, finalmente, divulgou, que aquelas, eram imagens, de uma provável, de um provável RPG, criado, por Yu Suzuki, do time da AM2, com essas duas sequências, os reenquentes, mostrava, ser capaz de realizar, coisas, que, em tese, seriam impossíveis, para os consoles, da plataforma, atualmente, mas, a plataforma, avançada, quebrando barras, e tornando o mundo digital, mais próximo da realidade, então, aqui foi o fim, aqui, da, da matéria, sobre, o Dreamcast, a confirmação do nome, as especificações, do console, o visual, e tudo mais, aqui, né, agora, vamos passar, para a revista Gamers, aqui, de número, 32, meus amigos, vamos lá, número, da Gamers, continuando aqui, a nossa, cobertura, a cobertura, da revista, no caso, sobre, o Dreamcast, aqui, a capa, dando destaque, a Mortal Kombat 4, Pocket Fighter, Stagladiador 2, King of Fighters 98, muito bem, então, vamos lá, um aqui, para baixo, que tem, coisa do Dreamcast, a E3, então, o Dreamcast, foi apresentado, na E3, a E3, que foi, a maior, feira de games, do mundo, hoje, não existe mais, e aqui, tem uns estantes, ó, estantes ali, deixa eu voltar aqui, aqui, rapaz, ó, a fotinha do Kiss ali, o Kiss aqui, enfim, então, vamos continuar, aqui, a Capcom, aqui, a respeito, dos seus jogos, a Capcom, mostrando coisa, pra cacete, na época, inclusive, o Resident Evil 3, ali, que era, uma, a continuação, lançada em 99, continuação do 2, entre outros, jogos aqui, que a Capcom, tava ali, divulgando, nossa, foi um jogo, pra cacete, Darkstalkers, Marvel Super, 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 entre outros, aí, tínhamos a Nintendo, com destaque, para Band, Kazuki, da Rare, temos mais, coisa aqui, Quest 64, que era, o jogo de RPG, para o 64, a lenda de Zelda, ali, e aí, vem o Dreamcast, aqui, é porque, a matéria, começa, aqui, ó, a Sega, brilhou por alguns instantes, apesar de seus instantes, deixar um pouco a desejar, a conferência, foi um sucesso, absoluto, ansiedade dos americanos, de ver o novo console, de 128 bits, da Sega, fizeram, dessa, uma das conferências, que mais recebeu, espectadores, e mesmo, não apresentando, os previews, de várias convenções, de PC, do novo Sonic, de Super GT, Virtua Fighter 3, ou, Phantasy Star 5, como dizia o rumor, correram na mídia, Bernard Stoller, o já bem conhecido, presidente da Sega, dos Estados Unidos, conseguiu guiar, muito bem, o seu discurso, prendendo a atenção, das mais de 250 pessoas, primeiramente, Stoller, tornou, oficial, as notícias, que já eram, de conhecimento público, apresentando especificações, técnicas do console, fazendo uma série, de comparações, para exemplificar, o poderio, de sua máquina, era visível, o ânimo, e o orgulho, que o Dreamcast, trouxeram, a imprensa americana, mas, até que ocorrido, na conferência, na conferência, oficial, que você, conferiu na edição passada, da Sega do Japão, afinal, a Sega, americana, ficará quase meio, ano, parada, com o fracasso, do Saturn, sendo obrigada, a realizar, uma série de demissões, em massa, que pronunciavam, a quebra da empresa, olha só, naquela época, já pensava ali, na quebra da Sega, por causa das demissões, dos funcionários, então, não é hoje, não é de hoje, que se demitem funcionários, assim, a rodo não, naquela época, quando as coisas, não estavam lá, essas coisas, era assim também, enfim, então, toda empresa é assim, por outro lado, também, era notável, desgosto, pelo nome adotado, nossa senhora, é impressionante, cara, eles, eles, não gostaram, do nome do Dreamcast, a Sega dos Estados Unidos, não gostou, hum, tá bom, em seguida, o presidente, apresentou, a estratégia de marketing, que será realizada, para o lançamento, do console, a grande osidade, do programa, talvez, iguale somente, ao poderio, de Dreamcast, em si, a Sega dos Estados Unidos, para ele gastar, mais de 100 milhões de dólares, inclusive, eu já tinha dito aqui, no vídeo de, de 25 anos, de lançamento, do console, nos Estados Unidos, que, a Sega gastou, 100 milhões, dos Estados Unidos, no caso, a Sega americana, 100 milhões de dólares, em manchã, a empresa gastou, muita coisa, a Sega americana, aliou-se, a quatro, colossus, do mundo, da publicidade, de fazer, com que os produtos, vendam, a FCB, a Alconi Marketing Group, o Catalyst Group, e o HMG, a Fort, Cone e Band, FCB, conhecida, por seus trabalhos, com a MTV, a Keds, e com o canal, Fox Sports, nossa senhora, cuidará, das propagandas, para o lançamento, olha só, as empresas, que eles, fizeram parceria, cara, para o marketing, do Dreamcast, a Alconi Marketing Group, foi encarregada, das promoções, dos produtos, assim como fizeram, com a Mazda, e com a, cadeia de lojas, do Burger King, o Catalyst Group, será o responsável, pelos eventos, aparições, de filmes, e programas de TV, para a divulgação, do aparelho, pela mídia, televisão, por fim, a Howard Malboro Group, cuidará, diretamente, das promoções, de vendas, entalando, pontos de vendas, especiais, nas lojas, divulgando, material promocional, mexer interativo, e outras, olha só, vai lembrar, que a HMG, é uma das maiores, empresas do ramo, sendo responsável, pelas publicidades, da Coca-Cola, Motorola, Nestlé, da rede de supermercados, Walmart, nossa, a Kmart, nossa, só empresa, assim, então, cara, a SEGA, tinha lábia, para, para, fazer parceria, com essas empresas, tinha que ter lábia, nossa senhora, muito bem, como a HMG havia dito, na conferência, de 22 de maio, nossa meta, é bem consistente, resumir, nós seremos, a plataforma número 1, e não foi, planejamos, ganhar, mais de 50% do mercado, a nova geração, mais de 50% do mercado, a nova geração, de consoles, e futuro, mais de 50% do mercado, gente, eles nunca conseguiram, isso na vida, nunca, é, e mesmo, com, com, com problemas, no CHS, eles continuavam, continuaram, continuaram, na situação de, vamos tentar, o seu primeiro lugar, é, o Playstation 2, mandou lembranças, né, porque agora, com investimentos feitos, é simplesmente, vai ou racha, tipo assim, vai ou racha, meu filho, a última chance, se não for agora, sai de cena, mas, se conseguirem sucesso, vambora continuar, Star também mostrou, um vídeo, do primeiro game, para o Dreamcast, a ser produzido, fora do Japão, ainda sem nome, e segundo rumores, desenvolvidos, pelos criadores, originais, de Star Fox, da Soft House, inglesa, Argonauts, hum, desenvolvidos, pelos criadores, de Star Fox, mesmo sendo, somente um vídeo, utilizando somente, de 20% do poder, da máquina, só, 20% do poder, da máquina, em um vídeo, o game, supera em termos gráficos, qualquer outro, lançado até hoje, apesar de lembrar, o misto de, Nova Stone, Playstation, Star Fox, Nintendo 64, o nível de detalhes, é tão grande, que só, seria possível, através das atuais, sequências, em computação gráfica, mas, aquelas, não eram, sequências em CG, eram cenas do game em si, insetos e répsis gigantes, em movimentos extremamente reais e fluentes, em cenários repletos de explosão, com efeitos de luz e sombra impressionantes, elementos se movendo, simplesmente, elementos se movendo, simplesmente perfeito, em seguida, em seguida, fora mostrado, o demo, de, da conferência japonesa, produzida, por Yu Suzuki, do time AM2, intitulado, Babel Tower, muito bem, então, temos aqui, o plano de lançamento, do Dreamcast, maio de 98, dia 21, é a apresentação, do console, para o público, com especificações técnicas, as primeiras informações, setembro de 98, segunda, quinzena, de setembro, a lista oficial, dos jogos e suas, respectivas produtoras, será revelada, outubro de 98, na segunda, Tokyo Game Show de 98, na estande da SEGA, haverá um exemplar, jogável do console, Dreamcast também estará, no digital Circus Show da SEGA, novembro de 98, próximo ao dia 20, os preços serão divulgados, já no dia 20, o Dreamcast, será colocado, oficialmente, no mercado japonês, março de 99, precisão de venda, em cerca de um milhão de unidades, vendidas no Japão, e até o final de 99, até o fim do ano, espera-se um total, de março de dois milhões, só no Japão, muito bem, então, aqui ó, esse é o D2, aliás, eu tenho que jogar mais, esse jogo, cara, porque é um jogo, muito bacana, do Dreamcast, eu vou dar uma, porque tipo assim, quando eu olhei assim, de primeira, eu falei, pô, não é muito a minha cara não, mas eu vou dar uma chance, pra esse jogo aqui, em que na época, ele me chamou bastante atenção, eu tive essa revista, inclusive, eu tive essas três revistas aqui, e eu ficava olhando, essas telas direto, falei, cara, não é possível, esse negócio é muito bacana, parece muito perfeito, com aquela, eu logo lembrei, de Resident Evil, por causa dos ângulos, ali, das câmeras, tinha uma câmera ali, por cima do personagem, uma câmera ali, um pouco mais próxima do personagem, mas sem descomputação gráfica, então, beleza, aqui, o Resident Evil Final Fantasy VIII, tá o único jogo aqui, que estavam aqui, anunciando para o Dreamcast, na questão assim, de lançamento, era o D2, Bom gente, então, tá aí, as três edições, da revista Gamers, número 30, 31 e 32, a qual, é, dava um destaque, ao lançamento, do Dreamcast, é, antes de ser lançado, no Japão, no caso, a divulgação, do console da SEGA, que seria, de fato, foi, né, a última chance, ele estava esperando, mais de 50%, de, pessoas ali, no mercado, cara, foi uma, foi um número, que o Stolar colocou ali, em mente, que tipo assim, eu acho que eles poderiam, ter amenizado um pouco, esse número, eles estavam muito confiantes, mesmo, mesmo, após o fracasso, do SEGA SARS, nos Estados Unidos, o grau de confiança, desses caras, naquela época, com o Dreamcast, era alto, aponto ali, planejamos ganhar, mais de 50% do mercado, nova geração de consoles, e o futuro próximo, é, o futuro próximo, tudo bem, não, não exatamente, poderia ser, o, o, a geração do Dreamcast, mas, cara, ele está, mas mesmo assim, eles estavam, pensando, que o Dreamcast, poderia, ser um arrasa quarteirão, só que, não foi, Playstation 2, acabou, mandando lembranças, para o Dreamcast, que é um console, poderoso e tal, o Dreamcast, mas, não deu conta, dos números, de venda, não deu conta, dos cofres da SEGA, acabou tendo, prejuízos, para a SEGA, que a fez a se retirar, do ramo dos consoles, mas, é um console, espetacular, gente, então, meus amigos, é isso, esse ano, de 2024, em setembro, o Dreamcast, completou, 25 anos, de lançamento, nos Estados Unidos, eu resolvi, então, fazer um pente fino, dessas três edições, da revista Gamers, 30, 31, 32, mostrando, para vocês, resumidamente falando, mostrando, para vocês, como é que foi, o tratamento, de uma revista brasileira, no caso, a Gamers, para o Dreamcast, eles, enfim, gostaram, acharam que, o console, era poderoso, sim, de fato, à frente do seu tempo, comparado ao 64, ao Playstation, ao Sega Saturn, mas, eles não gostaram, do nome, não gostaram, da logomarca, da logo, da logo ali, do Dreamcast, falaram que, a SEGA, dos Estados Unidos, não gostou do nome, enfim, então, eles deram ali, informações, de que, algumas coisas, a SEGA, dos Estados Unidos, não estava satisfeita, com a SEGA, do Japão, com relação, ao Dreamcast, sempre, sempre teve isso, essa guerra, entre, os Estados Unidos, e o Japão, na questão ali, da SEGA, bom gente, então, é isso aí, esse vídeo, foi, mais longo, que o normal, aqui no quadro, é, é, o quadro tem razão, só que, não é, não, especificamente, falando de, algum jogo, para comentar a nota, mais sim, falando, de como foi, o tratamento, da, de uma revista brasileira, Gamers, para o Dreamcast, eu quero saber, de vocês, vocês tiveram, essas três edições, da Gamers, ou como vocês, viram naquela época, o Dreamcast, vocês ficaram empolgados, queriam comprar, queriam vender, o console, que vocês tinham, na época, e comprar o Dreamcast, vocês podem comentar, aqui a vontade, nesse vídeo, beleza, e lembre-se, se inscreva aqui, no canal, que você vai ficar ligado, em tudo, sobre o SEGA Saturn, consoles da SEGA, aproveitem, dê o like, maneiro nesse vídeo, e redes sociais, Instagram, Facebook, os niggas estão aqui, na descrição desse vídeo, valeu meus amigos, abração para todos vocês, vou ficando por aqui, até a próxima, e vida longa ao Dreamcast, tchau!